Colado no G4, o Atlético vai para o Clássico buscando mais uma vitória sobre o Vila Nova. E a ordem é esquecer os acontecimentos do passado. É buscar fazer o nosso melhor, é buscar superar todas as dificuldades que tivemos lá no jogo contra o Vasco. Mas eu vejo que o passado passou, agora é outra concentração, é outra dinâmica. Eu acredito que um Clássico precisa ser pegado, ele precisa ser com um ritmo forte, com uma grande intensidade, mas com lealdade. A gente nunca estivemos em campo para brigar ou para provocar quem quer que seja, muito pelo contrário. No presente, Wagner Lopes espera um Vila Nova mais forte, diferente das partidas do passado. Eu vejo muita mudança. Eu posso estar errado aqui, mas eu acredito que até ouvindo a fala do Eduardo, num programa que nós tivemos, teve sete mudanças, sete autorações, sete jogadores novos. Então eu acho que vai ser um jogo totalmente diferente, um jogo difícil, um jogo pegado. Um jogo que qualquer erro vai ser fatal, qualquer desatenção pode custar caro. E o treinador rubro-negro não quis dar detalhes sobre a saída de Pedro Bambu. A gente trabalhando com meritocracia, você vai buscando as orientações que você quer para que não aconteça o que aconteceu no campeonato goiano. Então essa evolução é o que a gente espera que aconteça. É você errar menos passe, menos virada de jogo, principalmente nas transições, você ficar com a posse quando não dá para progredir na direção do gol. Você evitar erros de posicionamento na bola parada, você não ficar esperando a bola chegar até você, você atacar a bola. Você ganhar o duelo individual. Então são processos que fomos desenvolvendo para diminuir erros e fortalecer os acertos. Então eu evito ficar comparando o jogador A com o jogador B, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu valor para nós, e a gente valoriza muito isso. Eu sempre digo, nós vamos precisar de todos. Então a gente quer valorização de todos, mas dentro dos processos que nós detectamos, a gente buscou trabalhar para que houvesse evolução em todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.